estou passando para você a churrasqueira finalizada coloquei a giragrill com 4 espetas tem tudo passo a passo o link vai estar na descrição como você fazer é tijolinho vai estar no canal primário vou ligar para você aqui tem a grelha depois tem a dica você não quer usar a giragrill assista o vídeo que você vai fazer ela é bivolt pode estar usando 220 e 110 volts 127 volts e aí e aí e aí Obrigado.